Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje convido vocês, né, sugestões do pessoal que experimentou o primeiro mousse que eu fiz, que tá aí no canal, mas não tinha essa calda, com sabor azedinho. Então, eu convido vocês a estar experimentando mousse de tamarindo com calda. Vem comigo! Vamos começar pela calda. Eu tenho aqui 180 ml de suco de tamarindo bem forte e 180 gramas de açúcar, mesma medida do suco do tamarindo. Vamos ligar o fogo, mexer o açúcar até ele começar a empelotar. Aí você coloca o suco de tamarindo, quando ele estiver nesse ponto aqui, ó, já bem grossinho. Agora vamos despejar o suco e mexer, né, até derreter esse açúcar empelotado, abaixa o fogo. Vamos mexendo. Vou utilizar para essa receita 400 ml de leite, uma latinha de leite condensado, uma latinha de creme de leite, uma 150 gramas de tamarindo e duas colheres de sopa de gelatina e colou com água bem quente, pessoal. Então, vamos dissolver essa gelatina, né, para não ficar nem um bruminho. Mexa bem, coloca mais um pouco de água, porque ela ficou bem grossinha e vai ficar bem cremoso o seu mousse. Coloca a gelatina, o leite condensado e coloca também o creme de leite e os 400 ml de leite, né. Vamos utilizar uns 150 gramas de tamarindo para essa receita dar e bater tudo no suco de leite. E depois de utilizar uma forma, essa minha forma aqui cabe 1100 ml de líquido, você pode estar utilizando aí, se você for utilizar essa mesma quantidade. Leve para a geladeira o tempo suficiente para o mousse pegar a consistência. Aí, você faz a calda da própria fruta que você fez o mousse. Eu fiz do tamarindo. Olha só como essa calda ficou. Ela ficou um pouco grossa, mas você pode estar fazendo ela mais fina. Olha que espetáculo de calda. E ela deixa o mousse com aquele sabor de azedinho, muito gostoso mesmo. Ganha do limão, pessoal. Vale a pena fazer a calda de tamarindo. Vocês espalham bem no mousse, bem devagarzinho, né. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma